E também tem orientações do Ministério da Saúde para a retomada do convívio social em todo o país. Veja alguns exemplos na reportagem de Luana Karen. Quando a ameaça está no ar, sair de casa pode ser uma aventura perigosa. Em se tratando do coronavírus, cuidados pessoais simples podem trazer mais tranquilidade. As orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde reforçam a importância do uso de máscara em todos os ambientes e principalmente de se manter a boa higiene das mãos. O que lava a mão é água e sabão. Quer dizer, o álcool gel pode ser utilizado na falta de uma pia, na falta de um local onde você tenha disponibilidade para usar água e sabão. Este estudante não se descuida, principalmente quando anda de ônibus. Evita o máximo possível estar tocando no ônibus. E sempre que quando pega no cartão, passa álcool no cartão, na mão e tudo. No transporte coletivo, é importante ainda manter a distância entre as pessoas e evitar a formação de filas. Para garantir isso, o Ministério da Saúde recomenda adaptar o número máximo de pessoas em cada veículo. No ônibus, tem uns que a gente pega super lotado, tem deles que ainda usa máscara no pescoço e não onde deveria usar. Precisa ainda de muita conscientização de cada um. Entre as recomendações do Ministério da Saúde para quem vai trabalhar de carro, como eu, está manter o interior do veículo sempre higienizado. Principalmente as áreas de maior contato, como o volante. Outra dica é manter as janelas abertas sempre que possível. E ter às mãos álcool em gel e lenço ou folhas de papel. Ah, e quando sair do carro, não esqueça de levar o álcool em gel com você. Quem quer se manter longe do coronavírus também deve evitar tocar na máscara ou no rosto. E tem até um jeito certo de tossir ou espirrar. É preciso cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ou com a parte interna do cotovelo. Nada de usar as mãos. Também lembre-se de não compartilhar objetos de uso pessoal, como celulares, copos e talheres, além de evitar aglomerações.